E olha, hoje é o dia do Rio Tietê, a gente preparou uma reportagem super especial pra mostrar a importância dele pro país, claro, pro estado e pra região também, viu? Mas não pensa você não que o Tietê é fundamental só pra pesca, ou então pra diversão, ou então por conta da água, né? O papel dele vai muito além, ele é essencial pra nossa economia. E os trechos em que o Rio passa aqui pela região noroeste tem função fundamental, dá só uma olhada. No interior de São Paulo, o Tietê está sempre assim, cercado de pessoas. Mas o lazer é só uma das atividades que o Rio oferece. Essas águas também são responsáveis por movimentar a economia do país inteiro. Estamos em Pereira Barreto, a cerca de 600 quilômetros da capital, onde foi construído o segundo maior canal artificial de água doce do mundo. Seu Wilson é quem vai conduzir a gente neste passeio de barco pela passagem. O canal faz parte da hidrovia Tietê-Paraná. Por aqui, passam barcaças com toneladas de grãos todos os dias. As cargas percorrem todo o centro-oeste até o sudeste do país, o que só é possível por causa da estrutura, que tem quase 10 quilômetros de extensão. Seu Wilson não é só o condutor do nosso barco, ele é quase um guia turístico. O topógrafo conhece muito bem esse trajeto, porque trabalhou na construção do canal, que foi inaugurado há quase 40 anos. O canal artificial é uma coisa que foi feita, foi construído. Esse projetado que você vê assim, eu fiz parte dele, fiz demarcação. Na época, eu trabalhava na topografia aqui. Por isso que é um artificial, não é natural ele. Foi feito pela mão do homem. Uma obra de grande importância. Foi um projeto muito bem feito, o qual dá essa sustentação da hidrovia de Rio Tietê e Rio São José do Zorado com Paraná, o qual vai até São Simão, Goiás. Esse transporte é importante, feito pela água, né? É uma grande economia para o país, através da água. O volume de transporte é muito maior do que de caminhão. Nós estamos exatamente no ponto onde o canal artificial de Pereira Barreto faz a interligação da hidrovia Tietê-Paraná. Mas ele tem outro papel fundamental, que é ajudar a manter o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do Noroeste Paulista. Isso porque essas mesmas águas do Tietê também são responsáveis pela produção de energia elétrica. Só aqui no Noroeste do estado de São Paulo, duas hidrelétricas dependem do rio. Uma delas é esta unidade em Buritama, que tem capacidade para gerar energia para aproximadamente 4 milhões de habitantes. Além disso, o Tietê passa por mais de 60 cidades do estado de São Paulo, por isso é a principal fonte de energia para outras usinas hidrelétricas do estado. Essa abundância de água permite que as geradoras paulistas sejam responsáveis por ajudar o estado a fornecer 16% da eletricidade de todo o país. Ela está em um ponto estratégico do estado de São Paulo, porque hoje nós podemos falar que as maiores cargas estão no sudeste. E é fundamental o ponto que nós estamos conectados. Para você ter uma ideia, toda essa água que passa pelo Tietê, ela chega até Itaipu. Itaipu é uma usina multinacional, e isso realmente é o que traz uma maior confiabilidade para o sistema elétrico. A importância do rio não para na geração de energia elétrica. É que um dia alguém olhou para as águas limpas do Tietê e viu mais uma possibilidade, transformar Arassatuba na única cidade não ribeirinha do estado de São Paulo a captar e tratar a água do rio Tietê para abastecer a população. A ideia visionária se tornou realidade há quatro anos. Todos os dias, mais de 10 milhões de litros de água são captados do rio Tietê e percorrem 15 quilômetros até a estação de tratamento. Depois, tudo isso é distribuído para mais de 50 mil pessoas que moram na zona norte de Arassatuba. Usar a água do Tietê foi pensado no crescimento de uma cidade que continua em expansão. Por isso, a empresa responsável pelo serviço pretende aumentar a quantidade de casas abastecidas pelo rio. A gente já está, assim, preparado para o crescimento da população quando você fala em adução do rio Tietê. Ou seja, a gente tira a água do rio Tietê, percorre 15 quilômetros, chega a estação de tratamento que já está preparada para o crescimento. Agora, com o crescimento dos bairros, a gente precisa fazer o reforço e a ampliação das redes de distribuição. Quem mora lá na capital, onde o rio Tietê é sujo e poluído, nem imagina que aqui em Arassatuba a água dele sai da torneira assim, olha só, limpinha e dá até para beber. Nem a gente que mora aqui acredita, né, Vanete? É verdade. É difícil acreditar que, através da água captada do rio Tietê, a gente consegue, nas nossas torneiras, assim, clarinha, com a possibilidade de tomar, de cozinhar, né, e todas as necessidades que a gente precisa, porque a água é vida, a gente não vive sem água. O rio é um fenômeno, né, para o estado de São Paulo e para o Brasil. O rio Tietê, com os bandeirantes, ele elevou, mudou as fronteiras do país. Então, essa é a importância do rio Tietê. Nós todos temos que olhar para o rio Tietê, nós paulistas, paulistanos, principalmente da capital, olhar com orgulho. É um rio que, além de ser nosso patrimônio cultural, energético, turístico, é aquilo que mexe com a nossa identidade regional. Pois é, o Tietê é um presente não só para Araçatuba, nem apenas para o estado de São Paulo, mas também para todo o Brasil.